É um dia, é um dia Má bom concreto Construir minha vida é bom concreto Vou em minha rainha, tudo gente sabe Conta a luta, pando-o, tudo vou merecer Vou merecer, yeah Má bom concreto Viaja na mão, vivem a boca da segunda Tanto lugar pra cocher Tanto coisa que não pode fazer Se não tentar 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 Mano que não pode saber Se não quer tentar Tentar Se não quer tentar Tentar Má bom concreto Má guarda Má guarda Pá outro ano Má lembra Passou de passou Mí é diferente Tá capaz de observar Um crescendo e vó de mãe Onde que até ninguém pode separar Má bom concreto Má guarda Má guarda Má guarda Má guarda Má guarda Má guarda Tentar 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 Se não tentar Se não tentar Se não tentar Tentar Má guarda Má guarda Dessa vez nunca tenta Tenta, tenta Nunca tenta